Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei... Adição de frações com denominadores diferentes. Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! 7 nonos mais 17 dezoito avos. Quanto que dá? Vou fazer esse cálculo de duas maneiras. Sem calcular previamente o MMC e calculando o MMC. Vamos lá! Se você quiser resolver isso aqui sem calcular previamente o MMC, você pode proceder assim. Você coloca um traço grande de fração. Você vai multiplicar 9 vezes 18. Vamos fazer essa continha. Fazendo a continha, você observa que 9 vezes 18 é 162. É isso que eu vou escrever bem aqui. Aqui está. Em seguida, você vai multiplicar 7 vezes 18. Vamos fazer essa conta. O resultado de 7 vezes 18 é 126. Eu vou anotar esse resultado bem aqui. E eu vou adicionar a ele o resultado de 9 vezes 17. Vamos fazer essa conta. 9 vezes 17 é 153. Eu vou anotar bem aqui. Prontinho! E já quase acabou. Professor, você pode revisar o que você fez? Posso sim. Eu multipliquei 9 vezes 18. Deu 162. Escrevi aqui. Multipliquei 7 vezes 18. Deu 126. Escrevi aqui. E a esse resultado eu vou somar o valor de 9 vezes 17, que é 153. Eu escrevi bem aqui. É simples assim. Agora, vamos em frente. Eu vou repetir o denominador, que é 162. E o numerador será a soma de 126 com 153. 126 mais 153 dá 279. Aqui está o resultado é 279, 162 avos. Porém, na maioria das vezes, a gente prefere trabalhar com números menores. Então, a gente simplifica o resultado. Neste caso, por exemplo, tanto o numerador como o denominador são divisíveis por 9. Professor, como é que você sabe? Basta somar os algarismos. 2 mais 7 é 9. 9 mais 9 é 18. Como a soma dos algarismos é 18, que é divisível por 9, então, 279 também é divisível por 9. Aqui embaixo, do mesmo jeito. 1 mais 6 é 7. 7 mais 2 é 9. Como a soma dos algarismos, que é 9, claramente divisível por 9, então, 162 também é divisível por 9. De fato, 162 dividido por 9 é exatamente igual a 18. E é isso que eu vou escrever bem aqui. 279 também é divisível por 9. E, de fato, 279 dividido por 9 é igual a 31. Então, o resultado é 31 dezoito avos. E esta é uma fração irredutível. Não pode mais ser simplificada. Professor, veja a quantidade de contas que você teve que fazer para realizar essa adição de frações sem calcular o MMC, professor. Realmente, a gente fez várias continhas. Quanto maior é a quantidade de continhas que a gente faz para resolver um problema, maior é a chance de a gente errar alguma coisa, concorda? É verdade, professor. Pois, muito bem. Vejamos como realizar essa adição de frações agora utilizando o MMC. Deixa eu apagar isso aqui e vamos em frente. Quando as frações têm denominadores diferentes, que é o nosso caso aqui, os denominadores são 9 e 18, a gente pode realizar a sua adição calculando, primeiramente, o MMC, o menor múltiplo comum dos denominadores, no caso, 9 e 18. Se você já estudou o MMC, você sabe me dizer com muita tranquilidade que o MMC de 9 e 18 é o próprio 18. 18 é o menor múltiplo comum a 9 e a 18. De fato, 18 é um múltiplo de 9. Ele é igual a 2 vezes 9. E 18 também é um múltiplo de 18. Ele é igual a 1 vez 18. Mais do que isso, 18 é o menor número natural não nulo, que é um múltiplo tanto de 9 quanto de 18. 18 é 2 vezes 9. 18 é 1 vez 18. Professor, e o que a gente faz com esse MMC? Ótima pergunta. Ele será o denominador de duas novas frações, equivalentes às frações que a gente já tem. Vejamos como vai ficar. No caso da primeira fração, o 9 foi transformado em 18. A gente pode imaginar que ele foi multiplicado por 2. Assim, a gente multiplica o seu numerador por 2 também para obter o numerador da fração equivalente. 2 vezes 7 é igual a 14. E a gente pode até dizer que 7 nonos é uma fração equivalente a 14 e 18 avos. Agora, no caso da segunda fração, o denominador que era 18 continua sendo 18. É como se ele tivesse sido multiplicado por 1. Multiplicando o numerador por 1, uma vez 17, ainda é 17. Na prática, a segunda fração não mudou, já que seu denominador já era 18. Professor, e aí, qual é o próximo passo? Como essas duas novas frações são equivalentes às frações que a gente já tinha, porém, elas têm denominadores iguais, basta repetir o denominador e fazer a conta com os numeradores. 14 mais 17 é igual a 31. E esta é a fração irredutiva, o que corresponde ao resultado. Professor, é a mesma que nós encontramos com o primeiro processo. Tinha que ser a gente estar adicionando as mesmas frações. Mas e aí? Agora deixe um comentário dizendo, qual das maneiras você achou mais fácil? A primeira maneira, sem calcular o MMC, ou a segunda maneira, calculando o MMC? Talvez você tenha achado mais fácil a segunda maneira. Eu concordo com você. Mas, às vezes, é mais fácil utilizar essa primeira maneira. Por exemplo, quando os números envolvidos são pequenos. Se você souber apenas uma forma de fazer, você vai conseguir fazer. Mesmo que você tenha um certo trabalhinho aqui, ó, para resolver. Então, é bom conhecer as duas formas apresentadas aqui. Saber mais é sempre melhor do que saber menos. Se esse vídeo te ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, calcule 2 quintos mais 3 décimos. Quanto que dá? Utilize a estratégia que você achar mais fácil. Se você conseguir resolver, deixe um comentário com a sua resposta. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.